Olá, minhas amigas e meus amigos, o Brasil é realmente fantástico, é um país tão grande que a gente não sabe o que que acontece no outro estado, no estado vizinho ao nosso. E eis que de repente eu sou surpreendido com um time de futebol sub-16, chama sub-16, o time da Associação Esportiva Araguaia. É um time de adolescentes na faixa de 16 anos de idade, que tem o nome de Araguaia, é uma homenagem à guerrilha do Araguaia, e é um time do Partido Comunista do Brasil, na cidade de Santo André. No momento está disputando o Campeonato da Amizade, disputa o Campeonato Nacional, vai jogar com o Vasco da Gama, e eles me brindaram com uma camisa do time, olha que bonita a camisa, olha aqui a camisa, 65, a foice, o martelo é o símbolo deles, é uma maluquice, os caras entram em cena, com a foice e o martelo, e a turma gritando. E a homenagem mais bonita é que puseram bem-vindo, escreveram meu nome na camisa que me ofertaram de presente. Eu vou ali, eu vou vestir essa camisa, porque eu visto essa camisa, 65, e volto já para falar do nosso assunto principal de hoje. Obrigado, turma de Santo André, valeu, Araguaia! Pronto, aqui já estou eu, de novo, agora com a camisa do Araguaia, do Araguaia de Santo André, do time da garotada. Mas já que essa garotada mistura política e futebol, vamos falar de política e do politicamente correto. Foi o caso, por exemplo, de um certo deputado que eu quis chamar de filho da puta, e quando eu disse é um filho da puta, uma companheira do meu lado disse, você não deve fazer isso, porque isso é misoginia. Eu falei, como? Vale dizer que essa companheira faz um trabalho social junto a prostitutas, no Rio de Janeiro. Ela falou, porque na verdade você está ofendendo uma categoria, está ofendendo a mulher, uma categoria de trabalhadores, trabalhadores do sexo, mas que são dignas, porque vivem disso e ganham o sustento delas disso. É machismo, é exoginia, você não pode chamar de filho da puta. Eu falei, então eu vou chamar de quê? Fiquei pensando, vou chamar, vou fazer então que nem os americanos, vou chamar de filho de uma cadela. Aí eu falei, não posso chamar de filho de uma cadela, porque filho de uma cadela, a sociedade protetora dos animais vai reclamar, as cadelas vão reclamar. Então, fita as unhas, como a gente diz em Minas Gerais. Filho das unhas. Pois eu lembrei que o sindicato das manicures pode protestar também. Filho de uma rapariga. Também não dá, porque rapariga, no sentido da língua pátria, em muitos lugares é prostituta, mas na maioria dos lugares de língua portuguesa significam moçolhas, senhoritas. Também não seria. Filho da mãe. Não quer dizer nada, porque todo mundo é filho de uma mãe. Filho de uma piranha não é tão forte quanto um filho da puta. Mas filho da puta eu não posso mais chamar de filho da puta, porque não é politicamente correto. Então eu chamo de filho. Aí eu falei, já sei. Vou chamar de filho de Deus. Pronto. Foi Deus que criou o mundo todo, criou tudo, criou as putas, criou as cadelas, as piranhas, as unhas. Então, Deus que resolve esse politicamente correto. Chamo de filho de Deus e Deus que se resolva. Fica aí englobado o filho da puta no meio. Um abraço. Fica aí englobado o filho da puta no meio. Um abraço. Fica aí englobado o filho da puta no meio. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti